O nosso boa noite, boa noite a você meu amigo internauta, boa noite a você que nos acompanha aqui pelo nosso sistema legna de comunicação, boa noite, olha eu aqui de novo rapaz, já estava com saudade de vocês mas nós estamos aqui, estamos aqui para mais um programa giro de notícias, né? Eu quero primeiramente agradecer a cada um de vocês que tem nos acompanhado através do nosso sistema legna de comunicação desde já muito obrigado a todos vocês, espero que o áudio, que as imagens deixem saída contendo vou só dar uma conferidazinha aqui, né? Para ver como é que está e agradecendo a você aqui do centro da cidade, você que nos acompanha, o nosso muito obrigado você dos nossos bairros, sempre junto conosco, aquele abraço, você das nossas comunidades, né? Muito obrigado a vocês, hoje tem, eu vou trazer um assunto bastante polêmico, eu gostaria da sua opinião quero agradecer a audiência dos amigos que nos acompanham aqui dos municípios e do vizinho nosso muito obrigado a cada um de vocês por sempre estar nos acompanhando aquele abraço a todos e eu quero dizer que é... Pronto, está dando uma conferida aqui, está bom demais, está certo? Então meus amigos, é o seguinte, eu quero agradecer desde já, desde já a todos vocês e eu quero que vocês fiquem comigo porque eu vou trazer aqui um assunto vou trazer uns áudios aqui de arrepiar nós sabemos que a situação em Pentecostes nunca, em relação à saúde, nunca foi das melhores por mais que eles tentem aparentar, por mais que tentem maquiar a coisa nunca foi a contente, nós sabemos disso aqui não existe nenhuma criança que está falando a gente fala com convicção do que está dizendo adianta depois ver os babão reclamar, achar ruim, por isso, por isso porque a gente vai falar mesmo, sempre a gente vai falar e aconteceu um caso essa semana que está me deixando, sabe, deixa a gente indignado imagine vocês, meus amigos, imagine vocês, uma mãe uma mãe de família, uma pessoa que tem um filho deficiente há 33 anos que essa mãe é uma guerreira é uma lutadora ela tem um filho que toma 330 comprimidos por mês pasme vocês, 330 comprimidos por mês não é brincadeira para uma pessoa sozinha cuidar claro que tem é uma super mãe eu estou falando sabe de quem? eu estou falando da dona Lourdes a viúva do nosso saudoso amigo Tarcísio Pipoqueiro é aquele que infelizmente foi uma das 40 vítimas de covid aqui no nosso município a dona Lourdes, meus irmãos meus irmãos infelizmente ela está passando por uma situação difícil e o que é que é? não estou aqui para pedir nada a ninguém da população estou aqui para cobrar da jeitão e mostrar como esse fato deixa as pessoas indignadas inclusive a mim imagine vocês que a dona Lourdes o filho dela que toma 330 comprimidos por mês aí ela chega e vai procurar a receita tem que ser a receita azul até aí está tudo correto tem que ser a receita azul se ele toma 3 tipos de medicamento eu não sei como é que uma maneira aí de resolver uma situação dessa eu não sei se tem alguém que está acompanhando a gente que já passou por situações semelhantes se a pessoa toma 3 tipos de medicamento e o médico bota lá na receita medicamento tal medicamento tal medicamento tal tranquilo? a pessoa vai na secretaria de saúde e só tem desses medicamentos vamos supor que tenha 1 ou que tenha 2 o que é que acontece meus amigos? a receita fica presa, não fica? e como é que ela vai conseguir o outro se a farmácia mesmo que ela tenha que ela vai comprar na farmácia a farmácia também exige a receita como é que ela vai conseguir? se para conseguir uma receita já é uma burocracia danada aí onde está a dona Luz não tinha o dinheiro não tinha o os medicamentos na secretaria encontrou dificuldade mesmo com os recursos com um salário do BPC que ela recebe por conta da deficiência ela teve que tirar disso aí para comprar outro medicamento em outro local porque foi procurar a gestão e não lhe atenderam foi procurar a gestão e não lhe atenderam e isso é o que mais indica ela me procurou sim e eu disse olha só tem uma maneira procurar o ministério público para resolver essa pendeca uma vez por todas a senhora deixar a senhora não pode estar sendo humilhada humilhada em secretarias a senhora não pode estar sendo humilhada a senhora não pode estar sendo humilhada e muito menos o seu filho e para ela sair de casa é difícil porque só é só são eles dois não tem com quem deixar ele fica trancado uma pessoa que tem a mentalidade infantil mas que tem 33 anos de idade é um homem feito para você ter uma ideia esse rapaz para tomar água para ser cedado numa colher essa mulher é uma guerreira essa mãe é uma guerreira é claro que eu encaminhei para o ministério público né aconselhei ela a procurar o ministério público mas eu vou mostrar e ela me disse olha eu mandei eu procurei o prefeito eu procurei a secretária de governo Érica Pinho eu procurei mas infelizmente não me deram atenção não me deram atenção e eu vou mostrar para vocês aqui o áudio que ela mandou para o prefeito acompanha aí obrigado meu amigo vamos ver aqui né opa esse daqui olha você pode até dizer assim que mulher atrevida mas eu não sou atrevida não Bosco eu sou realista eu sou realista sabe por que Bosco porque eu estou nos meus direitos hoje eu conversei com as pessoas da lei viu porque eu sou sozinha Bosco mas quando eu boto o meu no caminho eu arranjo e eu não falo com o dono com o chiqueiro não falo com o dono do chiqueiro que é o dono dos porcos eu falei com a autoridade hoje eles me deram a plena liberdade para mim fazer uma entrevista para botar nas redes sociais viu porque eu estou com o meu direito e eu vou fazer uma entrevista com o Zé Dalegna e vou no promotor para quando faltar remédio na secretaria eu não ficar nesse vai e vem viu preocupada isso que dá até um troço em mim aqui em casa porque você ouça os meus meus áudios você não dá as caras porque vocês só sabem atender bem os ricos porque no dia que eu fui na prefeitura no dia 18 a Erika estava atendendo lá duas pessoas lá no gabinete dela eu ela foi atendendo lá de fora porque o cachorro o dono do cachorro ela atende o gabinete mas o cachorro atende lá fora viu e eu não sou cachorro não eu sou uma pessoa que eu passo precisão mas eu tenho valor viu eu tenho valor viu você 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 pense bem porque eu nunca no mundo eu fui contra ninguém nunca eu fui contra ninguém e principalmente na autoridade que é o prefeito viu mas eu sei o que que se passa no meio de vocês aí vocês são meio sujos já vocês querem se sujar mais pois eu vou amanhã eu vou no promotor pra ele me dar uma ordem pra mandar ir pra secretaria pra quando faltar o remédio eu não ficar nesse nessa que nem ser uma bola de sinuca pra lá e pra cá pra entrar no buraco não viu porque eu não posso tá correndo não pra lá e pra cá não porque eu tenho o que fazer eu tenho um filho pra me olhar ele viu pra me ver só pra lá e pra cá correndo atrás eu nunca corri atrás se eu tô em carneiro eu nunca corri atrás da doutora Ivonei porque é que pra ti ó no final de 2017 pro 2018 os remédios da secretaria viraram só um nome só não tem previsão não tem previsão que justamente o meu filho ficou louco aqui dentro de casa porque eu liguei umas 10 vezes pra Clermilda na prefeitura e ela dizendo que não tava lá dizendo que ela tá ocupada e eu ligava pro telefone fixo o telefone desacupado ligava pro telefone dela o telefone desacupado dizia que ela tava ocupada e eu sabia que ela tava lá sem fazer nada que ela me atendeu foi com ignorância e eu já um dia eu te contei isso pra ti viu moço que eu sou pobre eu não tenho estudo não mas eu tenho uma boca e uma língua pra falar viu eu chego numa repartição pública eu já vi eu já vi cartaz lá prioridade pros idosos pros deficientes pra isso, aquilo, outro mas é no papel quando a gente vai atrás é desse jeito aí porque a Erika desde que tá com 3 meses que eu ligo pra ela e boto o áudio pra ela ela nunca olhou um áudio meu ela não olha vai ligar pro Juliano o Juliano não vai me dar o remédio não quem tem direito de dar um jeito é vocês aí por que que você não faz como você fez no tempo que o Tarcísio morreu que vocês foram bem bonzinho bem bonzinho comigo mas pra você ganhar fama de bom você tem que continuar bom não é só fazer uma coisa e não fazer mais não você é o prefeito, moço que eu sou uma eleitora e sou fiel viu eu sou fiel 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 a tu eu tentei uma bolsa ver aqui que disse moço que é 10 eu já te mostrei essa bolsa por todo canto que eu andava ver com ela já tirei até retato contigo lá debaixo daquele algalpão do colégio margarida no dia do aniversário do Eretz filho do pastor pastor Júnior você lembra que tu tava lá no aniversário do filho do pastor que tu retirou não é tanto mas eu eu até se recusei de tirar e tu quis tirar sempre eu tirei mostrando que doce bosca era 10 por que que você não continua 10 olha bosca eu vou pro promotor amanhã viu já tá acertado e vou fazer uma entrevista com o Zé da Alegre não viu eu não vou enganar você não vou fazer eu não vou lhe defamar não vou só dizer vou só contar vou contar a minha versão viu eu tô só lhe avisando que avisa amigo é será que você vai botar na cadeia pro carro disso vai não porque os bons estão do meu lado você pode dizer assim que mulherzinha atrevida que mulherzinha não não tô sendo atrevida não eu tô só contando porque eu tenho prioridade que nem o Rale disse no dia 27 eu vou pra policlínica não sei como é que eu vou não sei como é que eu venho pra recuidar logo do meu filho viu porque o meu filho é complicado é complicado e por que que vocês não facilita pra mim eu duro que chega um rito na casa de vocês que eu sei atender ele lá no meio da pista ou não ajude ele viu porque só reze assim fulano e tal tem um salário na prefeitura e nunca vai lá é funcionário fantasma e por que que uma pessoa que precisa não arranja posso que eu disse uma coisa ninguém brinca comigo não porque eu sou fogo isso é fogo perigoso viu eu tô só lhe avisando se você quiser ir na minha casa pra nós começar pode vir que eu não abro não eu abro as portas mas abrir de falar com você eu não abro não falo com você falo com a Erika falo com a prebilda falo com qualquer um viu e amanhã eu vou falar com o promotor e vou mostrar esses áudios aqui a ele mostrar que eu tô avisando eu tô pedindo eu tô explicando eu tô eu tô com a educação vocês não querem pois tá aí isso é que eu chamo de um carão bem conversado essa senhora ela tem propriedade pra falar ela é leitora do bolso ela acreditou e agora tá cobrando com razão tá cobrando com razão daqui a pouco tem mais daqui a pouco tem mais aliás eu vou soltar em seguida os outros áudios que ela mandou ela mandou pro seu bolso ele viu essa mensagem mas não resolveu o problema pelo menos até hoje ela estava precisando de um carro pra hoje eu não sei como é que ela chegou porque além dela ter essa situação delicada que ela tem com o filho ela também tem problema de saúde ela precisa ir ao médico e deixar o filho com quem? tem que trazer uma irmã lá de Paracuru pra poder lhe ajudar tá certo? e o transporte como é que fica? vamos aqui ouvir outro áudio É, é que a turma ficou de me dar resposta ontem esse áudio aqui agora foi endereçado pra Érica secretária de governo vamos lá Érica tu me ficou de me dar resposta ontem e não deu eu tô aqui mãe se o dia nem tirar receita não tive tempo reuni um homem fazer um serviço aqui em casa eu não podia dispensar o serviço do homem e tá nesse tempo de chuva eu tenho medo de deixar o menino aqui sozinha eu não sei o que é que faça vocês podiam liberar o dinheiro pra comprar o remédio e deixa eu ir nessa farmácia porque Érica não é brincadeira não o meu filho é especial Érica é o meu filho da convulsão quando faltar o remédio da secretaria Érica eu for pedir a você por que que você não libera um cem real um cento um cinquenta real um cento e cinquenta dependendo dos remédios dependendo dos remédios que tá faltando porque der e vinte e der pra quem Érica e cento e oitenta acabar mais ebina pra mim comprar com o salário do menino eu vou passar fome Érica e o meu filho tem prioridade Érica no tempo que a doutora Ivone era prefeita basta eu ligar pra ela não precisar de eu correr atrás não e por que que vocês não liberam eu não já expliquei tudo pro Bosco como é a minha situação o que é sem real pra prefeitura Érica por que que tu não me meteu a mão no bolso ontem e não me deu esse dinheiro aí fica adiando adiando não receba minha ligação não receba meus áudios quando olhar tá com dois meijar o que que de serviço Érica a gente eleve você é eleve um prefeito na cidade é pra acolher a gente pra servir as necessidades da gente principalmente num caso sério que nem o meu Érica eu tô sozinha eu não tenho quem mande eu não tenho mais quem deixa o menino Érica por favor me atende pelo amor de Deus eu não tô com brincadeira não em vez de tu ligar pra mim tu fica ligando é pro Juliano tu fica ligando é pro agente de saúde liga diretamente pra mim que eu que sei do assunto eu que sei do meu filho seria muito mais fácil tu ligar pra mim e conversar comigo que tu tá ligando com o terceiro porque já que eu digo que o rebelião tem na secretaria é porque não tem o que tem lá não dá certo com o meu filho o depaquente tem lá é incomprimido o meu menino não toma incomprimido porque é grande se eu cortar o comprimido se eu pisar faz mal o estômago do menino o carbo armazen que tem lá é inlíquido o meu tom não toma incomprimido eu já um tempo desde eu já tentei dar o líquido o menino eu notei que o menino não ficou muito satisfeito com esse remédio em líquido o Juliano se lembra que eu fui até devolver Érica é o jeito eu ir no promotor Érica é o jeito eu ir pedir pedir uma licença o promotor pra quando terminar os remédios do menino que não tiver na sua secretaria eu ter o direito de pegar no canto você liberar porque você libera dinheiro pra tanta coisa que a gente sabe por que que não libera pros remédios desse menino Érica eu espero que você não racizanga comigo não você faça me entenda que você é mãe você é mãe se você tivesse um filho especial na minha situação Érica e tivesse as condições de vida que eu tenho Érica o que é que você fazia no meu lugar o que era que você fazia no meu lugar você se desesperava que nem eu você se preocupava que nem eu porque assim como você quer que os seus meninos vivam não morram eu também não quero não porque eu só tenho ele ele me dá trabalho mas é a minha companhia a única fonte que eu tenho na minha casa eu estou sobrevivendo porque meu filho tem esse benefício será por si que você precisa eu ir lá no bolso conversar com ele pessoalmente por que que vocês são tão tão assim como é que eu quero dizer assim difícil de compreender um eleitor de vocês eu estou com vai fazer 60 anos de idade estou com uma roma de ano que eu voto eu nunca votei um voto em branco eu nunca votei um voto em nulo eu nunca deixei de votar em vocês e por que que na hora de uma necessidade vocês não me acordem em cima das buchas ontem eu retiro para a secretaria fui para o hospital fui para o hospital rir para cá quando eu cheguei em casa era mais de uma hora da tarde o meu menino com fome com sede sozinho dentro de casa isso que está um sereno quente o menino morreu até de uma churra quente aqui e você não fez nada por mim aí você prometeu de me dar resposta ainda ontem não me deu eu estou aqui sem receita sem remédio sem nada eu vou ter que tirar mais 60 reais do meu bolso para comprar os remédios eu tenho direito na prefeitura meu filho tenho direito meu filho é especial meu filho tem prioridade eu espero que você não renda a minha casa se aborrecer comigo não porque se você se aborrecer comigo você não está na verdade vocês é quem está matando o dinheiro é aí que onde eu ajudei a cavar a fonte é aí que eu devo procurar eu não devo procurar nos prefeitos que já passaram pelos mandatos não eu tenho que procurar o que está no mandato ele é que é o meu prefeito ele é quem tem o direito de me socorrer eu não posso trabalhar porque o meu filho é especial eu não posso eu não tenho Bolsa Família eu não tenho Abusita eu não tenho nada e o meu filho não pode morrer a falta de um remédio não, Érica me entende pelo amor de Deus meus amigos quando você escuta um áudio desse dê o estômago da volta você sabe por quê porque isso é nojento ouvir isso de uma pessoa que deveria estar sendo assistida pelo poder público ouço meu filho pelo amor de Deus né, Silvão pelo amor de Deus vamos resolver o problema dessa senhora sei que você conhece ela você está acostumado a tirar foto com ela ela é sua leitura lembra? não, macho é a esposa do nosso saudoso Tarsísio Pipoqueiro é ela é ela que está precisando de ajuda vamos lá que ia ouvir mais um áudio olha, Bosco no dia 27 eu tenho que ir para a policlínica viu e o meu menino é um menino complicadíssimo um menino difícil de cuidar dele eu vou ter que chamar uma irmã do Paracuru pedir licença do trabalho dela para ele ficar aqui e eu não posso ir assim que meia da manhã nos carros que vão para lá eu vou ter que amanhecer o dia alimentar o menino porque o menino não come nem que a vaca torça por a mão de ninguém ela vai ficar aqui só para ser de companhia mas ela não dá um banho não dá nada não dá de comer porque o menino não aceita eu vou ter que ir pedir para uma pessoa levar meu papel na frente para entregar lá para eu chegar lá pelo menos pelo menos 10 horas eu chegar lá para me ser atendida viu porque eu tinha direito de pedir um carro para me ir viu você liberar um carro para levar eu lá na policlínica para mostrar meus exames viu porque é um caso de vida ou morte porque até Nódulo já estou com ele de novo porque ele rei para ter a homografia no ano passado ele rei sair agora por causa da hipoclicia da incompetência daqueles que estão trabalhando na Secretaria de Saúde também que não sabem atender a gente ontem me chamaram até de ignorante e eu disse que ele se colocasse na minha pele para ele saber se eu era ignorante mesmo porque não está só com 15 vezes que eu vou lá pela e já fez marcar assim o exame para me voltar para o médico e eles me enrolando me enrolando me enrolando quando a gente chega na hora para capar ainda acha que a gente é ignorante viu eu não sei nem como é que eu vou vou pedir para o motorista levar esse papel na frente e entregar lá a moça na fila da policlínica para me chegar lá mais tarde para ser atendido e pedir até pelo amor de Deus para me arranjar outro transporte para esse eu volto para trás porque eu sou já obrigada em mostrar esse exame lá na policlínica porque o mastologista tem que ter meu exame minha vida é difícil bosco te alerta para ajudar os que precisa te alerta para tu olhar para tu olhar para o descamisado para o necessitado porque desde o Tassis morreu que eu te alugiei eu dei obrigada eu reconheci o que tu fez por ele mesmo sendo uma obrigação do prefeito mas eu te pedi bosco enquanto tu for prefeito não me despreza não me ajuda e eu estou precisando de tu bosco eu estou precisando do dinheiro para comprar os remédios do menino que eu não tenho bosco eu não sou empregada não eu não tenho abusento não eu não tenho uma bolsa família eu não tenho ajuda de uma prefeitura não a única ajuda desse daqui que eu corro atrás do tempo que a doutora Ivonede era prefeita eu ligava para a doutora Ivonede estou faltando remédio do menino ela mandava buscar aqui e andava comprar e mandava deixar aqui de novo e por que que não fazia eu vou para o promotor pedir pedir que o promotor liberar isso aí viu você sabe de que rede que eu sou quando eu falo eu falo mesmo eu não tenho medo de falar com você nem com o promotor nem com o delegado não quando eu estou na minha verdade eu falo com qualquer um eita meu compadre realmente isso aí é um carão bem assoletrado eu se eu fosse o prefeito eu estava morrendo de vergonha de negócio desse agora eu quero falar também do por que da nossa secretária de saúde que eu procurei a secretária duas vezes para que ela falasse ao povo de PT Costa e ela não não aceitou marcou duas vezes e falhou depois ficaram de me ligar para conceder uma entrevista conceder uma entrevista exatamente para responder desses questionamentos e até agora nada senhora Nerilene acho que é esse o nome da secretária Nerilene Silva Nerio pois é estou aguardando ainda a sua ligação da sua secretária do que quer que seja para que vocês falem ao povo ah Zé mas nós fomos para a rádio ótimo perfeito eu não vou questionar o fato de vocês não terem tempo para falar para o povo através do nosso canal mas terem tempo para a rádio está certo a rádio lá é paga para isso mesmo tem razão a seção de comunicação da prefeitura a rádio faz parte tem razão a prefeitura paga um monte de dinheiro é para isso mesmo está certo eu não cobro nada perfeito a senhora dona secretária não é obrigada que você dê entrevista comigo não claro que não mas também isso não impede do povo falar e o povo fala como a dona Lutz falou tem muita gente que vai falar ainda dona secretária porque se a senhora não fala para explicar a senhora que é muito competente e já foi secretária em vários municípios cearense currículo e dorme perfeito a senhora sabe que essa senhora falou aí precisa de uma resposta precisa de uma resposta sua secretária não para mim mas para o povo de PT Costa precisa de uma resposta da senhora Erika Pinha secretária de governo filha do prefeito precisa de uma resposta do prefeito sim o povo quer uma resposta de vocês é vocês que estão na gestão e não adianta vir com o mimimi para o meu lado porque não rola eu vou continuar falando sempre acho bom acho ruim é o meu papel eu vou fazer o espaço está aberto dona secretária dona Erika seu bolso o espaço está aberto dando um abraço dando um abraço aqui para o pessoal que está acompanhando a gente vamos responder aqui os comentários boa noite professor Fabiano boa noite Antônia Lima Ludmilla Santos Ludmilla Santos voando boa noite boa noite ao Will de Teixeira aqui da Califórnia aquele abraço né boa noite também Aquela Soares boa noite o Marques Nojosa aquele abraço Marques Nojosa boa noite o Gustavo Ferraz acompanhando a gente muito obrigado a vocês pela audiência boa noite o Ivelto Oliveira Sheila Marques está dizendo boa noite amigo bençãos a você e a todos os seus familiares muito obrigado boa noite a Magda o Alisson boa noite a Ludmilla Santos está dizendo que Deus abençoe essa mulher guerreira é uma guerreira mesmo Estêndio Lima boa noite para você irmão boa noite a Neide Soares está dizendo é bem feito mas bom é para ser tratada assim não dá um desconto né o Neide dona é dona Luz pelo amor de Deus a situação dela é complicada Nena Vasconcelos está dizendo gostei dessa mulher ô mulher guerreira que ela fala o que os outros não tem coragem de falar valeu Nena Sheila Matos está dizendo olha coitada dessa mãe mas essa praga realmente não ajuda ninguém joga na justiça e vai atrás do seu direito isso infelizmente é o que dá para colocar você bem na prefeitura Ludmilla Santos diz o seguinte olha aproveitando o desabafo dessa senhora corajosa e desesperada pelos seus direitos vou fazer uma pergunta tem alguém alguma explicação para a prefeitura não ter pago salário novo para o servidor público de Pentecote e ter metido a mão em alguns valores também respondam a pergunta aí da Ludmilla Glace Ivânia Souza admirada né Sheila Matos está dizendo nem Erka nem Bosco não estão nem aí a doutora Ivoneide ajudava mesmo assim não deu voto de confiança a filha da Ivoneide infelizmente esses áudios dói viu mas foi a escolha do povo é que Deus ajude que ela consiga ajuda para esse rapaz verdade Ludmilla está dizendo olha uma pessoa para fazer esse tipo de coisa com a senhora não deve ter vergonha mesmo isso Magna não importa você tem voz aqui também eu José da Alegre estou aqui para isso meu trabalho é esse viu Luiz Neto boa noite minha amiga José da Alegre sempre contando a verdade é isso estou aqui para isso o seu prefeito ele foi eleito ele é o prefeito de todos você seu João é o meu prefeito mas tu é o meu prefeito votei em tu não mas tu não ganhou eleição tu é o meu prefeito tu tem que fazer a coisa direito senão eu vou te cobrar aqui todo dia senhores secretários senhores não trabalham para o prefeito não senhores trabalham para o povo quem paga o salário de vocês é o povo façam direito porque nós vamos cobrar de qualquer um o Inchilva está dizendo como é que se elegeram um prefeito desse com tantos problemas se elegeram porque infelizmente o povo votou e olha que nós tentamos você diz mas não deu fazer o que né mas vamos continuar aqui o nosso papel tentei entrevistar vários secretários escorregaram para um lado escorregaram para o outro inclusive a secretária de saúde alguns a nossa agenda se conflitou mas tem um que fez a entrevista não teve problema tenho que reconhecer o cara de uma sinceridade muito grande é o Cleiton Pinho parabéns Cleiton fui lá entrevistei o Cleiton postei alguns dias atrás sem problema mostrou o seu trabalho mostrou o que é que vai fazer o que é que pretende era só isso que eu quis eu quero só que vocês falem para o povo não é para mim não eu sei o pensamento de vocês eu sei até onde vocês podem ir eu sei até onde vocês não podem ir mas o povo tem que saber também quem paga o salário de vocês é a população é o povo é os nossos impostos vocês devem resposta sim é devem resposta não é não minha amiga minha amiga Elisete Araújo o povo merece resposta por parte da gestão não adianta o camarada ficar se encolhendo porque o Zé Dalek deu isso teve um gaiato que disse ah o Zé Dalek não fala isso porque o candidato dele não ganhou eu estou um pouco preocupado com a eleição a eleição já passou existe um prefeito que agora é meu prefeito também e eu vou cobrar dele eu moro nessa cidade crio os meus filhos nessa cidade e eu vou cobrar dele eu vou cobrar uma educação de qualidade sim vou cobrar uma saúde de qualidade sim eu vou cobrar geração de emprego sim eu vou cobrar qualificação profissional sim eu vou cobrar uma política de habitação sim eu vou cobrar geração de emprego claro eu moro aqui cada um de nós temos essa obrigação como cidadão prefeito meu filho não faça favor a ninguém não faz só tua obrigação senhores vereadores nós temos três vereadores aí de oposição inclusive está previsto para eu entrevistar os três amanhã quero dizer que vocês não só os três mas os treze tem obrigação de cobrar tem obrigação de tomar as dores os treze tem obrigação de tomar as dores por essa senhora a dona Lourdes a esposa do saudoso Tarcísio Pipoqueiro que morreu de covid no ano passado que tem um filho que tem um filho deficiente que está seus medicamentos completos porque a gestão não cumpre o seu papel beleza? Eloy Souza diz o seguinte olha boa noite estou lhe assistindo aqui de um marido mais rico de Apuiarés Luiz Neto meu amigo Zana Legnas você é um excelente profissional admiro muito seu belíssimo trabalho o PT corte para ser de uma pessoa igual a você parabéns Zé obrigado viu Luiz Neto Silêncio Moreira está dizendo boa noite Zé só diga uma coisa quando a mão de Deus pesar sobre essas pessoas irão se arrepender amargamente você disse uma coisa certa viu Silêncio é Silêncio mesmo será se a mão de Deus não já está pesando será olha para eles olha para esse povo isso é um povo pobre o povo da gestão aí é um povo pobre a única coisa que eles têm dinheiro é um povo pobre a mão de Deus não brinca né meu amigo Dênio Showa aquele abraço para você Dênio que Deus lhe abençoe está certo? olha eu estive no município de Apuiarés esses dias no último dia de festividade lá daquele município eu entrevistei a prefeita Iris essa entrevista está disponibilizada aqui no nosso sistema legno de comunicação deu oportunidade lá para um amigo meu rapaz quero bem danado Adriano Martins repórter jadearista ele entrevistou aqui para a gente foi nosso repórter entrevistou o vice-prefeito Valdirio Santos e alguns secretários eu estive lá deu oportunidade para que a prefeita vice-prefeito secretários pudessem falar dar sua mensagem e pudesse falar e eu acredito que essa moça ela possa fazer um bom governo acredito sim pelo menos ela entrou sem amarras pelo menos ela entrou se propondo a fazer a coisa certa eu acredito que ela vai fazer sim vai incomodar pra caramba mas acredito que ela vai fazer meu amigo Dene depois aqui do programa se tu puder tu entra em contato comigo que eu tenho umas coisas para te falar viu Dene meu amigo meus amigos eu trabalho é isso mesmo eu não vou me estender muito não quero fazer programa de uma hora vou falar mais são seis minutos deixar quarenta quarenta minutos mas eu quero dizer pra vocês que o nosso trabalho é isso eu quero pedir pra vocês o seguinte quero pedir pra vocês o seguinte que vocês acompanhem a nossa programação o Luan Rodrigues trabalha comigo ele está com um programa meio dia live com Luan Rodrigues ele não aparece só vai dele passando as informações as notícias e é muito importante pra que você fique bem informado notícias locais notícias regionais acompanhe vamos acompanhar o programa live do Luan Rodrigues eu quero voltar a fazer meu estúdio aqui ainda tá sem ar-condicionado ainda não consegui ainda não consegui comprar o ar-condicionado né eu fosse igual a uns e outros aí eu tava com um monte de dinheiro agora dessa polícia né mas eu não sou não é é eu sei o que você tava pensando sou não tô de jeito não então ainda não consegui mas eu vou conseguir e na base do ventilador é é é é é e mas por isso que eu não tô fazendo toda noite porque isso aqui é quente pra caramba mas eu quero dar continuidade eu quero fazer outra coisa o blog notícias de PT Costa ele vai completar onze anos onze anos esse trabalho aqui nas mídias sociais nós vai completar onze anos durante esses onze anos nós já realizamos muitas aventuras nós já falamos muita coisa aqui nós já postamos muita coisa aqui durante esses onze anos e meus amigos eu quero que de alguma forma você puder você pode mandar pra gente grave um vídeo se você achar que é interessante grave um vídeo e fale do nosso trabalho bom ou ruim o que é que você acha do nosso trabalho pra gente soltar no dia do aniversário que vai ser no dia dois de fevereiro pega teu celular usa ele a ser deitado e grava um videozinho um videozinho de dois, três minutos a gente fica filhinho da vida eu quero saber a sua opinião através do vídeo já que eu boto a minha cara aqui pra você ver eu quero ver a tua cara também através do vídeo tá certo? então você pode mandar manda pelo meu whatsapp é o 992189718 pode mandar pra mim que eu vou guardar tudinho no dia eu vou soltar tudinho no dia da programação tá bom? eu tô montando aí uma programaçãozinha pro dia tá bom meus amigos? pra você ter uma ideia o nosso blog Notícias PT Costa nós já publicamos durante esses onze anos vinte e sete mil oito vinte e sete mil cento e vinte e oito vezes vinte e sete mil cento e vinte e oito postagens nesses onze anos meus amigos nós já alcançamos já olha quantas pessoas quantas vezes nosso blog foi acessado em onze anos trinta e seis milhões seiscentos e trinta e sete mil novecentos e sete vezes só aqui no blog tá certo? então eu quero eu devo tudo isso a vocês e é por isso eu quero em algum momento em algum momento o blog Notícias PT Costa já passou pela sua vida em algum momento o blog Notícias PT Costa já interveio em algum momento o blog Notícias PT Costa já te deu voz em algum momento o blog Notícias PT Costa já lhe orientou de alguma forma em algum momento o blog Notícias PT Costa já colaborou lhe deu informações que você absorveu em algum momento o blog Notícias PT Costa já te ajudou coloque isso no vídeo qual foi a experiência que você teve com o blog Notícias PT Costa faça isso tá bom? faça isso nós vamos soltar isso aqui no dia dois de fevereiro eu tenho duas datas dia dois de fevereiro de dois mil e dez foi o dia que eu coloquei a primeira matéria aqui no blog mas no dia dez de fevereiro de dois mil e dez foi o dia em que eu registrei o blog então eu registrei dez dias depois que eu eu iniciei né e eu quero ir mostrando esses momentos né pessoas que já passaram pessoas que eu já te entrevistei alguma vez meu irmão meu amigo meu amigo eu já te entrevistei alguma vez conte a sua experiência faça um vídeozinho e mostre pra gente pra gente reviver diga em qual momento é que a gente tá certo? é isso que eu queria dizer pra vocês eu quero agradecer a cada um a cada um pela audiência a audiência hoje foi muito boa graças a Deus dizer que eu tô muito feliz gostei aqui do cenário criado aqui pelo meu amigo Luan Rodrigues muito bom por sinal e dizer se eu tiver com muita coragem não precisa de muita não basta um pouquinho de coragem amanhã a gente volta tá bom? geralmente entre as dezenove dezenove horas tá bom? dezenove e vinte horas por aí assim a gente vai fazendo tá bom? pessoal muito obrigado a vocês para ação tenham todos uma boa noite que Deus acompanhe o Ludmila o o zap é o nove nove dois dezoito nove sete dezoito meu zap ele está também disponibilizado inclusive lá no no meu facebook tá meu zap lá né viu Ludmila nove nove dois dezoito nove sete dezoito grava um videozinho aí e diga então é isso aí fiquem com Deus Deus abençoe a gente se encontra a qualquer momento aqui nas nossas mídias da vida valeu tchau pessoal tchau 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 Obrigado.